Oi pessoal, fazeiros a todos, olha só, o que seria da congregação do mundo se não existisse a orquestra? A orquestra é a beleza da obra, como diz, a música é a arte de manifestar diversos na frente da nossa alma, através do som. Bom, nesse momento são 9 horas da manhã e Deus preparou, vamos estar no ensaio iniciando agora às 9h30, acredito eu que mais de 500 músicos. Vou dar uma voltinha aqui só para vocês verem o nível do nosso encontro nesse pleno domingo. Domingo maravilhoso, cheio de frutas, café da manhã, almoço, enfim, acredito que chegamos aí a, em média, 700 a mil pessoas nesse evento. Dá uma olhadinha? É isso aí, Tatuí Valinhos, desabençoe a todos.